A Criação da Fotografia no século XIX mudou a história da humanidade, captando momentos únicos, jamais revividos, deixando para o futuro a memória do passado. Virgílio Calegari, um dos mais importantes fotógrafos da Porto Alegre do final do século XIX e início do XX, imortalizou através da sua arte a sociedade e a capital gaúcha daquela época, que estava em um processo de modernização. Este é o tema do Memória TVE de hoje. Calegari, nascido em Bérgamo, na Itália, chegou a Porto Alegre com a família em 1881, aos 13 anos. Seu contato inicial com a fotografia foi em 1885. Inaugurou seu primeiro ateliê em 1893, na Rua do Arroio, hoje Bento Martins. Dois anos depois, transferiu-se para a Rua da Praia. Participou de mostras nacionais e internacionais, tendo obtido várias premiações importantes. Em 1910, recebeu do rei da Itália, Vitor Emanuel III, a condecoração Cavalieri della Corona d'Italia. Foi também colaborador das revistas ilustradas Kodak e Máscara. Que tipo de cidade Calegari encontrou quando chegou aqui em Porto Alegre em 1881? É basicamente uma cidade pequena, que já era a capital do estado, mas é uma cidade pequena, com poucos serviços, com ruas, com arruamento já definido, mas com poucas ruas calçadas. Uma cidade que tinha uma preponderância muito grande do elemento natural, pouco edificada, de edificações muito baixas. E uma cidade que teve uma mudança e uma densificação bastante importante num período que a gente calcula aí entre 1890 e 1920, a população praticamente quadriplicou. Ela vinha de uma situação de cerco, ainda se recuperando do cerco da Revolução Farroupilha, que limitou o seu crescimento, ficando muito restrito à área central da cidade. Porto Alegre era basicamente isso, uma cidade que era pequena, que precisava se equipar, ela precisava de alguns serviços urbanos, como tratamento de água, como coleta de lixo. Além disso, é um período politicamente muito conturbado no Rio Grande do Sul, é um período de revoltas internas. Ele chega no pré-densificação e alteração desse perfil urbano. Como começou a trajetória profissional do Calegari? Ele chega e vai trabalhar com dois fotógrafos, com o Otto e com o Iglesias, aprende o ofício, abre um estúdio em 91, 93, e aí se fixa como um dos grandes fotógrafos da cidade. É importante a gente salientar que a atividade fotográfica era muito vigorosa na cidade. Se tem o mapeamento de que, por volta de 1920, 1930, existiam praticamente 30 estúdios de fotografia em Porto Alegre. No interior também é uma atividade bastante importante, então existia um mercado constituído e onde o Calegari fez uma carreira de muito sucesso, junto com os irmãos Ferrari, que também era uma família que também estava bastante sólida. Tinha já uma tradição que vem do Terranho, do Otto, do Iglesias, ainda tem outros fotógrafos que também atuam. Calegari teve uma trajetória pessoal e profissional marcada por mudanças. Como essas mudanças influenciaram o trabalho dele? O Calegari pega todo esse período de instalação de um novo perfil urbano, além disso ele pega o longo período de domínio, entre aspas, político, de um grupo identificado com o positivismo no Estado, e fora isso é um período marcado por conflitos regionais, locais, além de ter pego a Primeira Grande Guerra. Então a gente identifica como uma... Além de que o próprio período da transição do século XIX para o século XX ter sido marcado por um momento de muitas mudanças, muitas na própria forma como as pessoas viviam. Então isso a gente tenta relacionar um pouco com o trabalho dele, de como é que ele vivia isso. Ele já trabalha com esses negativos que vinham comprados, preparados, e que oferecem uma certa facilidade. Equipamentos grandes, mas com tripérios, já conseguiram se movimentar mais fácil. Agora, ele continua trabalhando até o final da carreira com o mesmo suporte. E trabalhava com técnicas aqui que eu acho que emparelham ele com o que estava sendo feito no resto do Brasil e do mundo. A fotografia funcionou como um passaporte de uma inclusão desse mundo visual. Quer dizer, a representação de uma pessoa, o que antes era feito em pintura e que era acessível a um grupo pequeno, com a fotografia, essa possibilidade se amplia, se populariza. Isso muda um pouco a forma da representação visual e da identidade. A gente diz que a fotografia ampliou a possibilidade de memória e de própria representação dos grupos sociais. Então, isso é muito importante. Por isso, os retratos são muito importantes, os retratos fotográficos. Você sai de uma elite econômica muito circunscrita e passa para grupos. Continua sendo muito marcada essa atividade com uma elite, mas ela se populariza isso indiscutivelmente. Ir a um estúdio de um fotógrafo era um ato de reconhecimento social. O Calegari fotografou, por exemplo, as famílias abastadas. Ele era uma grife. Ser fotografado por um fotógrafo como ele era um sinal de estado social. Isso sem dúvida. Assim como outros também. Ele circulava aí, fotografou exaustivamente a família do Júlio de Castilhos ou Júlio de Castilhos. A imagem que se tem do Júlio de Castilhos hoje é uma imagem feita pelo Calegari e pintada pelo Cervásio, que também era uma coisa importante que eles faziam. As fotopinturas que eram bem marcadas no período e que o Calegari, o ateliê dele também, com a participação do Cervásio, era muito expressiva. Então, do ponto de vista de ter um retrato, era um sinal de pertencimento a essa classe, a esse grupo social que podia dispor disso. O que não quer dizer, e isso é a parte interessante, que pelo estúdio dele não passassem outros setores sociais. Toda essa série de fotos de nus que o Calegari tem são bem interessantes. Tem algumas imagens que são feitas, que infelizmente não estão em acesso público, mas que são feitas, alguns nus feitos de uma mulher fora do estúdio, ao que tudo indica na casa dela, que é, para mim, de um lirismo muito importante, de uma intimidade muito importante, que inclusive daria margem para a gente fazer várias relações e tal. A trajetória ascendente de Calegari começou em 1901, com a medalha de ouro na grande exposição industrial e comercial em Porto Alegre. Essas exposições eram feiras onde se mostrava a maravilha da modernidade, a luz elétrica, o cinematógrafo, como a gente faz hoje, locais onde tu expõe tendências de futuro, de produto e tal. Essas feiras funcionavam mais ou menos como essas vitrines da modernidade. E a fotografia parecia aí como um grande destaque. Alguns pesquisadores dizem que essa medalha de ouro foi conquistada por Calegari porque um outro fotógrafo não conseguiu escrever os seus trabalhos. O que há de verdade nisso aí? Um cronista da época que relata que o Ferrari teve problemas na inscrição. Acho que sim, mas acho que o que importa é a gente saber que tinha muitas pessoas trabalhando muito bem. Calegari não era um caso isolado, não era um profissional no meio do nada. Não, existia um métier muito importante, muito bom, de gente muito boa, de autores muito bons. Que outros prêmios Calegari conquistou? E qual teria sido o mais importante? Eu acho que em termos de relevância, de visibilidade, essa comenda que ele ganha da coroa italiana é importante porque ela significa o reconhecimento dos italianos que fazem a América, né? É um reconhecimento entre os seus pares e eu acho que isso para o Calegari foi muito importante. A fotografia e as reformas das cidades. O novo e o velho no trabalho de Calegari. E o negro na arte do fotógrafo. Já voltamos. Já voltamos. Tchau. 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 Modernidade era a palavra de ordem da sociedade do final do século XIX e início do século XX. Mas a reforma das cidades não foi feita sem conflitos. E a fotografia foi bastante útil na constituição da representação de uma nova visualidade urbana. Isso estava em voga, né? Não era uma coisa só de Porto Alegre, uma coisa que acontecia no Rio, em Paris e tal. E ele começa a observar a cidade, fotografar a cidade. O Menino Deus, por exemplo, que foi o primeiro arraial que começa a ser formado, ele observa, faz várias tomadas em momentos diferentes e observa as distâncias que tem entre o centro da cidade e o arraial e mostra os vazios urbanos, né? Além disso, tu percebe que ele começa fotografando a cidade a partir do rio. Quando a Praça da Matriz se constitui como um marco de visualidade, talvez nesse período ela seja o marco, ele começa a fotografar a cidade a partir da Praça da Matriz. Ele aproveita, por exemplo, a Igreja das Dores. A Igreja das Dores, as torres devem ter sido concluídas em 1905. Logo após, ele vai para as torres e faz todo o casario voltado para a Zona Sul. Então, tem aquelas tomadas do casario dos telhados da Riachuelo. Ele mostra a prainha antes da retificação do Arroio de Lúvio. Aí, quando ele faz um álbum sobre Porto Alegre, ele bota as paisagens do Rio Grande do Sul, que são o Rio Gravataí, as Ilhas, Belém. Coloca a praça antes do monumento do Júlio de Castilhos, apesar do monumento estar em construção. Então, você percebe que ele vai deixando pistas de como era e como poderia ser. Claro que ele está sintonizado com esse padrão visual de mostrar a cidade que está se modernizando. Então, ele tem as clássicas das ruas movimentadas. Mas, como ele fotografou durante 40 anos Porto Alegre, você tem a antiga configuração da Praça da Matriz, você tem as antigas configurações das ruas do centro da cidade e você vai vendo que ele vai deixando algumas coisas. O sobrado já em degradação, que provavelmente estava virando um cortiço. A família com os animais na frente. Esses cacos da hidráulica, que era a grande obra, ele abre e mostra que em volta a grande obra está mais ou menos perdida no meio de uma cidade que ainda é muito pequena. O Caligari tinha consciência da sua importância no registro dessa memória da cidade? Você tem toda uma prática que te leva a crer que ele estava prestando atenção mesmo, que não era uma coisa... Porque tem gente que diz que o fotógrafo fotografa tudo, fotografa o que vê pela frente. Sim, mas como é que você explica o cara ir quatro vezes para fazer a mesma tomada no mesmo lugar? Ou então voltar anos depois, porque você vê que a conformação urbana, as edificações são diferentes. Então ele foi lá esse ano e foi um ano depois, ou seis meses depois. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava querendo ver alguma coisa. O que ele estava querendo ver é uma ilação, mas o que a gente pode ver através do trabalho dele é uma coisa que depende da percepção e das perguntas que a gente faz para o material dele. Isso seria o que alguns pesquisadores chamam de encarnação da modernidade? Isso é uma expressão que estava muito ligada ao trabalho dele como retratista, porque, na verdade, se consolidou que ele foi quem deu materialidade, deu visualidade para essa elite positivista. porque uma coisa que é importante a gente ter noção é que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre tinham passado pela frente. Quer dizer, você tinha toda uma trajetória rural, é um estado marcadamente rural, naquela época marcada por conflitos de elites rurais e tal, e toda uma intelectualidade tentando se afirmar com novos parâmetros e uma tentativa de ser mais globalizada, mais universalizada e tal. Só que eles tinham que ter uma expressão, tinham que ter uma visualidade disso. Então, de certa forma, esses retratos servem como esse passaporte. Você vê, por exemplo, o Júlio de Castilhos com os livros, todo o cenário, a simbologia que se usa, uma foto do Sarmento Leite toda iluminada, de perfil, com a cabeça iluminada. Então, você vê que ele manipulava um pouco esses códigos e foi ajudando a constituir isso, de uma elite letrada, esclarecida, que estava orientada por um desejo de constituir uma atmosfera diferente, que vencesse um pouco essa característica rural. Só que o problema é que aí você não encontrava uma tradução disso no espaço urbano edificado. O trabalho de Calegari não se prendia apenas ao novo, ao por vir. Ele também fixava imagens do que estava sendo extinto ou modernizado. Um dos bons exemplos disso é justamente a foto dos acendedores de Lampião. É uma imagem bastante simbólica desse período. O novo no Calegari se apresenta com toda essa leitura que ele faz da cidade do que vai sendo construído, né? Os prédios, as instituições, os destaques para a arquitetura. O que me chama a atenção é a atenção que ele dá para o que vai desaparecendo. E nisso a foto dos acendedores de Lampião me parece bem emblemática. Os acendedores de Lampião, uma profissão que estava se extinguindo porque estava sendo substituído o sistema de iluminação por um sistema mais moderno. E esses profissionais estavam na iminência de desaparecer. Não apenas... Não era uma questão de perder o emprego, era uma questão de que uma determinada atividade estava sumindo. Quer dizer, ela ia desaparecer porque o sistema mudaria. O Calegari fotografa todos eles, um grupo com seus instrumentos de trabalho, alguns deles a cavalo, tu vê uma certa hierarquia no grupo e essa imagem, na minha opinião, se transforma numa imagem emblemática daquele período em que a cidade tem que se alterar o seu perfil e abrir mão de determinadas sociabilidades. Com essa alteração, se vai embora toda uma prática social, uma relação da cidade com essas pessoas e dessas pessoas com o seu entorno, que isso efetivamente some junto com eles. No que diz respeito ao retrato, assim como fixou a imagem da culta e ascendente elite da época, o artista também se preocupou em eternizar as camadas mais populares da cidade. Nessas imagens que ele fez de negros é uma coisa bastante peculiar e muito interessante. Tem uma imagem que é a imagem da mãe Rita, uma negra que foi atribuída a ela a introdução de rituais afro em Porto Alegre. E é uma foto muito instigante porque é uma foto que ele usa um enquadramento diferente do que ele faz no estúdio. É uma foto sem cenário, praticamente sem cenário, onde ela, o elemento principal, ela está caracterizada e ela está com um olhar muito desafiador para ele. Não é um enquadramento típico, não é uma forma típica de alguém se colocar frente a um fotógrafo na época. É um exemplo muito importante da relação que ele estabelecia com os fotógrafos. Tem uma outra imagem de uma negra que está sorrindo, que não é uma coisa típica, esperada, nem comum nesses retratos. Esses retratos dessa época são todos muito contidos. E essa mulher está rindo de uma forma muito cúmplice com ele e que me dá a impressão de que ele não apenas tinha uma relação com essas pessoas, como ele também saía um pouco do estereótipo do negro, como tipificado, como um marginal, uma parte. tem algumas coisas que eu ainda acho que estão por vir, como, por exemplo, tem uma foto que é atribuída a ele de um negro com marcas tribais que, por um achado no acervo que está, que é essa coleção dele, essa foto não é dele, essa foto seria uma reprodução do Otto e que é um achado que um pouco balança um pouco a ideia que a gente tinha de que ele também fotografava com os padrões em que os negros eram vistos, mostrando marcas ou mostrando a sua herança de escravidão. Então, eu acho que tem muita coisa ainda que pode render um estudo específico do trabalho dele com essas populações. O rico e intenso trabalho de Virgílio Calegari está distribuído entre colecionadores particulares e a Fototeca Sioma Breitman do Museu Joaquim José Felizardo. Muitas das fotos que mostramos no Memória TVE são de autoria desse artista que imortalizou, através de suas lentes, a Porto Alegre dos nossos antepassados. A ele, nossa homenagem. Muitas das fotos. Muitas das fotos. Muitas das fotos.